Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Conforme nós havíamos combinado com os nossos espectadores aqui do canal, a cada 30 dias nós faremos aqui uma breve análise desse período que nós estamos vivendo agora aqui no nosso país, que é o suposto governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Ele que se elegeu, vou ligar aqui o carro para a gente não sofrer tanto com o calor, porque eu estou gravando no carro por conta da acústica, estou com um problema seríssimo de acústica aqui em casa, geralmente nos períodos da manhã, não é? Em que eu gravo os nossos vídeos. Mas olha, então por conta disso aqui, desse nosso compromisso, todo final de mês, todo comecinho de mês, nós vamos trazer alguns dados aqui sobre o suposto governo do elemento de Garanhuns. Eu começo aqui dois meses do governo de Lula e algumas questões que nós consideramos interessantes de destacar nesses primeiros 60 dias, não é? Hoje já 60 e poucos dias. 14 ministérios a mais. Quer dizer, você fala o tempo inteiro que precisa de mais dinheiro, vai para o Congresso, consegue liberar 200 bilhões de reais em autorização para gastos sem transparência, sem prestar contas, sem qualquer compromisso fiscal de responsabilidade e cria 14 ministérios a mais. É tanta incompetência que não tem nem gente para colocar nesses ministérios. Ou seja, são ministérios praticamente fantasmas, sem nenhuma serventia, apenas para acomodar elementos políticos. Inúmeros ministros envolvidos em casos de corrupção, embora eles neguem, porque na maioria das vezes o que acontece é que eles não reconhecem as leis do país como leis. Para eles o crime é algo absolutamente normal. Basta a gente ver a maneira como se trata o caso de Lula, a maneira como se trata as condenações de Lula. E não é apenas no caso da Lava Jato. Eu quero que vocês recordem que a época em que houve a condenação daqueles elementos do PT pelo escândalo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, na época, também foi severamente atacado pelos petistas, com declarações infames, com acusações infames, a tal ponto que ele teve que, segundo ele, antecipar a sua aposentadoria porque estaria sofrendo ameaças de petistas. Agora, o problema vem depois, porque aí ele terminou se rendendo, eu lembro de uma música do Cazuza, não é? Se acomodando no peito do seu agressor. Ele votou no PT, tanto em 2018 quanto em 2022, sob alegações as mais estapafúrias que se possa imaginar. Ministra do governo Lula, suposto governo Lula, ligada a milicianos. Desmatamento recorde detectado pelas autoridades governamentais técnicas do Ibama na floresta amazônica. Veja bem, dois meses de desmatamento recorde. Nenhuma palavra da Globo, da TV Bandeirantes, do jornal O Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Universo Online, das celebridades e subcelebridades estrangeiras que a todo instante estavam aqui reclamando pela preservação das girafas da floresta amazônica durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Água cortada da transposição no Nordeste. E não me venham dizer que são bolsonaristas com dor de cotovelo pela derrota, tentando criar factoides para incriminar o suposto presidente da República. Tem gente confiável que nos manda imagens, que nos manda informações de várias das cidades atendidas pela transposição das águas do São Francisco e que foram prejudicadas pela ação agora do suposto governo. A alta da inflação. Há uma perspectiva de alta da inflação, consequentemente de queda da Bolsa de Valores e de menor valor apurado do nosso PIB ao final do exercício. Tudo isso está acontecendo agora, nesses 60 e poucos dias do suposto governo do senhor Lula. Mais impostos para os combustíveis. Agora, no dia 1º de março, nós tivemos o aumento da gasolina. Aqui no Piauí, há postos de combustíveis que estão cobrando cerca de R$ 1,00 a mais. E é porque disseram aí, pessoal, que não ia ter esse aumento todo. Eu tenho, inclusive, aqui uma mensagem que eu peguei aqui nas redes sociais. Uma foto de um posto de combustíveis. Peguei aqui no canal do Marcos Serra. Olha só aqui. Deixa eu mostrar para você bem direitinho, tá? Veja aqui, tá vendo? É uma faixa num posto de combustível, localização e denominação do posto não identificados na matéria, onde se diz o seguinte. Caros clientes, o preço do combustível subiu por causa dos impostos do governo. Somente repassamos. Vocês que fizeram o L, reclamem com o PT. Tá aqui a mensagem que foi colocada pelo posto de combustíveis. Vou ver se você consegue ver. Mas eu vou disponibilizar a foto aqui no vídeo, tá, pessoal? Para que você possa realmente ter condições de acessar com detalhamento essa questão aí do aumento de impostos de combustíveis e o impacto disso na vida da nossa população. Bom, informações de que impostos de renda atingirão também os de menor renda. Quer dizer, pobre pagando imposto. Isso não é coisa de país civilizado. Isso não é coisa de governo que se preocupa com desenvolvimento social, que se preocupa com a população brasileira. Não é. R$ 18,00 apenas a mais no salário mínimo. Isso depois de uma confusão tremenda. Desde o primeiro momento até da transição, que se fala sobre esse salário mínimo, que se gera especulação sobre esse salário mínimo, e se chegou agora ao valor de R$ 1.320,00, mas que nos quatro primeiros meses está sendo de R$ 1.302,00. R$ 10 bilhões para a cultura. R$ 1 bilhão que estavam retidos desde o governo Bolsonaro, já foram liberados, e aí a senhora Cláudia Raia, dona de mansão, uma artista riquíssima do showbiz, contratada da Rede Globo de televisão, já abocanhou já R$ 5 milhões. E quantos mais já terão abocanhados outros valores que a imprensa não divulga, talvez até atendendo determinações do suposto governo do senhor Lula? R$ 4 bilhões para financiar um gasoduto na Argentina. Que não vai pagar, porque os outros que receberam financiamento nosso do governo brasileiro, na época dos governos do PT, Lula e Dilma, nunca pagaram. Nos devem a Venezuela, nos devem a Argentina, nos devem o Equador, nos tantos países, países africanos nos devem. Volta das alianças com as ditaduras dos mesmos países que acabei de citar, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Cuba também nos devem, esqueci de citar Cuba, então cito agora, nessa questão da aliança com as ditaduras. Desemprego em alta. Olha só o que é que diz o IBGE, o que é que dizem as instituições não governamentais sérias, tanto governamentais quanto não governamentais, que são sérias e técnicas, de que no ano passado nós tivemos uma redução considerada do desemprego. Ao mesmo tempo, nos dois primeiros meses agora do ano, é o caos governamental. Sobe o desemprego por conta de todas essas confusões protagonizadas pelo governo Lula, batendo cabeça com o Haddad, até que jogaram a confusão agora, tentando jogar no colo do Banco Central. Ah, porque os juros estão altos. Vamos se eles intervirem no Banco Central. Vamos que eles consigam baixar os juros apenas por simulação, que é o que eles querem fazer. Não vai dar certo dessa maneira. A autonomia do Banco Central é determinante para o bom funcionamento da economia brasileira. Falência de empresas. Muitas empresas estão falindo, lamentavelmente, no novo governo. Lamentavelmente. é de se lamentar, é de se lastimar a situação que esse país está enfrentando, os empresários deste país estão enfrentando. Claro que existem situações herdadas de outros governos do PT, as quais não foram resolvidas plenamente pelas gestões do senhor Michel Temer e Jair Bolsonaro, mas precisava de uma continuidade administrativa para se livrar desse pesadelo, para livrar o Brasil desse pesadelo, para fazer com que as coisas funcionassem adequada e tecnicamente em nosso país, que é o que não está acontecendo. a desvalorização do real, a tentativa que nós esperamos seja malfadada de censurar a mídia utilizando elementos completamente tapafúrdios, completamente incapacitados, como esse Felipe Neto, que é uma subcelebridade da internet, que vai atuar como censor juntamente com Flávio Dino, rotundo ministro da justiça, suposto ministro da justiça, e o próprio suposto presidente Lula. Imagine o senhor Lula controlando o que as redes sociais devem ou não pronunciar. É o grande pesadelo do PT. As redes sociais têm uma matéria da Revista Oeste que fala muito apropriadamente sobre esse assunto. Porque as redes sociais permitiram ao cidadão de qualquer extrato social, de qualquer condição socioeconômica e cultural ter a sua própria voz, dizer o que ele pensa da maneira como ele quer dizer. E logicamente que nós temos leis para punir eventuais e possíveis excessos cometidos em cada fala. Felipe Neto controlando a internet brasileira. Já pensou, minha gente? Nove milhões, miseravelmente nove milhões para ajudar na maior tragédia de São Paulo. O que aconteceu agora no mês de fevereiro, né, chuvas poderosíssimas no litoral paulista causaram mais de cinquenta mortes, centenas de milhares de pessoas desabrigadas, milhares de casas que ruíram, estrutura das cidades afetadas. Nove milhões de reais foi o que liberou o suposto governo do elemento de Garanhuns, o senhor Lula da Silva. É aquela velha história, né? Durma-se com um barulho desses. Durma-se com um governo desses. Tem aqui um registro só para finalizar o nosso vídeo. Deixa eu ver quem foi que fez esse registro aqui. acho que foi o Daniel Pereira, nosso amigo aqui de Teresina. Ele colocou o seguinte, entramos no terceiro mês do governo Lula e a listinha da democracia do amor não para de aumentar. Ele colocou aqui alguns tópicos, nós até falamos sobre alguns deles, mas eu vou relatar rapidamente aqui para você. Aumento da gasolina, desmatamento recorde na Amazônia, fim do saque do FGTS, que era feito no aniversário de cada pessoa, imposto de renda para quem ganha pouco, ICMS na conta de luz, isso eu não tinha falado, fim do décimo terceiro salário do Bolsa Família, regulação de Uber e iFood. É brincadeira. E taxação do PIX. Eu não sei, eu acho que o Lula ele não quer governar, ele não quer seguir adiante com o governo dele, não. Ele quer criar o caos social, econômico, para justificar a investida das autoridades públicas em direção à tentativa de regulamentar, determinadas situações, de regularizar a ação do governo e com isso alegar perseguição política, que não estão querendo deixar ele governar, como ele já está dizendo aí como presidente do Banco Central, para justificar finalmente aquilo que é o seu grande sonho, dar um golpe contra a democracia brasileira e governar com poderes totalitários. Lembram daquela frase? Acuse-os daquilo que você faz. Eles passaram quatro anos acusando Temer de golpista e continuam acusando o Bolsonaro de golpista, mas que quem quer, na verdade, dar o golpe é o senhor Lula. Espere e depois me diga, comenta aqui o que é que você também acha sobre isso, se você tem a mesma opinião, se sua opinião diverge da minha, tá? Eu fico no aguardo da sua manifestação aqui no nosso vídeo. Compartilhe com amigos, familiares, admiradores e vamos adiante. Tony Rodrigues, além da notícia. tchau, 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 tchau